Salve o Senhor Salve o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus Salve o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus Salve o Senhor, o Senhor é Deus Por Ele que nos fez somos filhos seus